Mais uma pergunta a você telespectador, você pratica algum esporte, faz alguma caminhada ou vive com um sedentário que prefere ficar totalmente parado? Tem gente que é assim, né? Infelizmente. Mas o Fábio Monteiro vai mostrar pra gente agora que mesmo com aquela correria do dia a dia, né? Ainda tem pessoas que praticam atividades físicas pra combater aquele estresse e claro, em primeiro lugar, buscar saúde. Vamos ver. A nutricionista e o professor universitário, por conta do trabalho, optaram por praticar atividades físicas no período noturno. Eu consegui conciliar o tempo livre, né? Com essa possibilidade de malhar à noite. Ficou mais prático por conta do trabalho mesmo, porque ocupa o tempo todo do meu dia. O horário acaba facilitando a frequência ao treino, né? Ainda na academia, esta turma perde entre 600 e 700 calorias durante 50 minutos numa aula de Power Jump. E elas adoram. Quase 50 minutos e ainda tem fôlego? Tem, tem que ter, né? Tem castigo pra quem para no meio do exercício? Opa, tem que ter, né? Qual é? Tem que ter, é saltar mais alto. Esse preparador físico, personal trainer e avaliador físico explica que não há diferenças entre malhar de dia ou a noite. O que conta mesmo é como reage o organismo de cada pessoa. Independente de qual horário a pessoa faça, o treinamento vai obter resultados que serão benéficos pra pessoa. Cada vez mais as pessoas praticam atividades físicas para combater o estresse do dia a dia. Uns correm, outros fazem caminhada, outros se exercitam em aparelhos. Uma boa novidade é a Hidrobike praticada na água e que apresenta bons resultados. Depois de um dia cansativo de trabalho, eles ainda encontram forças para durante 45 minutos pedalar, fazer abdominal e alongamento e tudo na água. A Hidrobike é de baixo impacto, também queima calorias e é indicada para todas as idades. E condicionou para eu fazer outros esportes mais intensos. Força pouco as articulações, baixo impacto, a questão do calor, o ambiente agradável, a água. Então eu acho uma modalidade nova e que eu gostei bastante. O iniciante queima menos, intermediário um pouco mais. Os avançados chegam a 600, 700, no máximo de quilocalorias por aula. Nossa aula tem 45 minutos de duração dentro da água. Trabalhamos, trabalho de perna, abdômen e membro superior, tudo em conjunto na mesma aula, uma aula bem dinâmica. E agora, pernas para que te quero. Há três anos, sempre à noite, este grupo com cerca de 30 pessoas se reúne duas vezes por semana para durante uma hora e meia correr. Quem orienta tudo é o professor Marcelo. Antes, alongamento. E depois, corrida. E tudo com muito prazer. A atividade em grupo, ela acaba promovendo parte de sociabilização, um vínculo, novas amizades. E isso cria um contexto diferente. E aí as pessoas acabam se envolvendo mais até por isso do que propriamente pelos objetivos iniciais que ela teve. Estou retomando para participar mesmo do grupo, da atividade física, do condicionamento cardiovascular. Então, procurando saúde. Estou aqui para participar, para procurar mesmo ter uma boa qualidade de vida. Muito gostoso. O pessoal aqui é muito legal e o exercício é bom para a gente, né? Acho que todo mundo deveria fazer. Com o ritmo acelerado da vida moderna, o negócio é mesmo cuidar da saúde. E não importa se de dia ou de noite. Mas, antes de qualquer atividade física, é bom ficar atento ao que diz o preparador físico. Através da avaliação física, podemos detectar qual é o nível de condicionamento daquele aluno. Através da sua aptidão cardiorrespiratória, no seu nível de força, flexibilidade. Caso esse aluno apresente algum desvio postural, alguns exercícios não podem ser realizados. E, através disso, a gente consegue detectar qual é a intensidade correta, qual o volume, qual a frequência que esse aluno deve frequentar a academia. Verdade.